Vamos falar de meditação, meditação, um hábito que eu implementei nos 30 primeiros dias de janeiro de 2021 Numa vídeo de metas eu comentei um pouco sobre esse hábito de meditação que eu queria ter E não foi por nenhum influencer, nenhum curso online que me vendeu esse hábito Foi por causa dos Beatles, por incrível que pareça, na época, lá nos anos 60, muitas pessoas começaram a meditar por causa dos Beatles E um milênio de 2000, já depois sem Beatles, gosta muito de Beatles, viu um documentário dos Beatles na Índia E decidiu implementar por causa deles a meditação na vida É muito louco isso, eu vivo em outra geração, realmente, musicalmente eu gosto muito mais dos anos 60 E foi por isso, porque depois que eles voltaram dessa viagem da Índia, que eles fizeram a meditação com Não lembro a pessoa lá, o monge, não sei como se chama Mas voltaram a escrever o maior álbum da história, na minha opinião, que é o Sgt. Peppers, dos Beatles Que é incrível e tem muitas referências à meditação, aquele álbum, os álbuns posteriores Eles realmente transformaram a música a partir dali, na minha opinião E eu falei, putz, quem sabe isso me dá uma clareza criativa, um autoconhecimento Talvez uma melhora da produtividade, em certo ponto Porque eu não sei até quanto a produtividade é mensurável ou não Mas eu implementei esses hábitos e foi muito bom pra mim, cara Com certeza vai ser um hábito que eu vou tomar ao longo dos anos E eu acho que tem três tipos de meditações, tá? Eu não sei muito bem, mas eu, na minha experiência, classifei como três tipos Que é a silenciosa, a com uma musiquinha e a guiada E eu comecei com a guiada porque eu achei mais fácil Então, pô, eu botei o fonezinho lá com o Headspace, que é um aplicativo O cara falou, pô, agora pense como o seu corpo tá se sentindo Legal, meu corpo tá se sentindo assim Ah, respira e foca na respiração Meu, eu consegui realmente sentir algo no meio Uma energia diferente no meio da meditação Eu comecei muito gradual, muito natural Com três minutos, depois com cinco minutos Hoje eu tô em dez minutos Mas eu tô com dez minutos, assim, muito tranquilo Pronto pra vir em vinte Pronto pra vir em quinze ou vinte Qual for o próximo lá no meu curso, que é um cursozinho estabelecido Meu, eu paguei cem reais por isso Por ano Você paga numa academia num mês cem reais Uma academia pessoalmente que tem uns benefícios Tão bons quanto uma academia Eu achei que é um valor muito justo Muito justo E eu acho que se você comparar com uma startup Com um mercado de startup A gente tá na fase de meditação dos early adopters Que são pessoas que estão adotando esses hábitos E são as pessoas que vão começar a ter esse hábito antes de todo mundo Porque depois do estágio de early adopters Vai pro publicão, pra massa E todo mundo vai começar a meditar Seja porque influenciadores estão falando Que aumenta a produtividade Seja por vontade própria Por autoconhecimento Seja por clareza mental Por outros benefícios Mas eu tô nesse estágio Eu sinto que daqui a pouco A meditação vai explodir Como já tá explodindo Benefícios Na prática Putz Que benefício sentiu Meu, sua pele tá melhor Não, assim Objetivos mensuráveis Práticos, tô sentindo Poucos Eu tenho o hábito de meditar no meio-dia No horário de almoço do meu trabalho Então eu trabalho de manhã Daí eu Na hora do almoço Eu como normal e medito Depois eu vou trabalhar E eu sinto que minha produtividade Aumentou muito Porque minha produtividade Toda a produtividade É decrescente ao longo do dia Vende a cair ao longo do dia Só que eu consigo Achatar um pouco essa curva Então tá lá caindo a produtividade Eu dou uma meditada Na hora do almoço Aí eu sobe um pouquinho E continua decrescendo ao longo do dia Isso foi assim O hábito mais claro que eu percebi Porque, meu Eu já tô um pouco cansado Na hora do almoço Com fome Eu medito, meu Eu volto como se fosse o começo do dia Com energia Com vontade Trabalho lá Puta, tranquilo Acaba o dia Legal, vou descansar Fazer o que eu tenho que fazer Esse foi o hábito assim Foi o benefício mais claro Que eu já tive Eu gostei muito da sensação Enquanto meditar Eu tenho uma sensação muito boa Parece que eu Transcendo do meu corpo E eu viro outra pessoa Eu sinto minha alma Eu saio do meu corpo E viro uma alma Pra mim isso é incrível Uma sensação assim Poucas vezes eu senti na meditação Foi duas ou três vezes Toda a prática de 30 dias Que eu fiz Mas já tô começando a sentir isso É muito gostoso E até a prática de você sair 10 minutos do seu lar De tecnologia E pegar 10 minutos pra você pensar E dedicar a sua mente Eu acho que é muito Gratificante isso Eu acho muito bonito esse ato Então eu acho que é um ato bonito De você se fazer Não precisa nem meditar Tradicionalmente Senta Sei lá Senta Não faz mais nada Eu acho que é É gostoso Assim Nem se eu parar com meditação No longo dos anos Eu vou pegar esse hábito De Pegar o momento Pra não fazer nada Não precisa ser Meditando Fechando os olhos Pensando Sendo guiado Mas realmente parar um pouco Tomar um café tranquilo Esses foram Acho que Os maiores benefícios Que eu tive E eu acho que Os benefícios da meditação São muito a longo prazo Então eu vou continuar Por um ano inteiro Meditando Todos os dias Nem se for De três minutos A dez minutos Eu vou continuar E eu vou E eu sei que esses benefícios São muito mais a longo prazo Do que um ano Esse é o benefício Que você vai ter Pra sua mente Numa vida E se fizer sentido Pra mim Eu vou continuar Com toda certeza Se um momento Da minha vida Eu ver que não faz Mais sentido meditar Isso é o maior erro Das pessoas Para Tem gente Que não gosta de ler Não leia Tem gente Que não gosta de meditar Não medite Simples Simples Não deixe pessoas Falarem o que você Tem que fazer Ah não É porque ele medita E ele teve sucesso Então eu vou meditar também Porque é isso É o que me resta Não é o que resta Tem outras coisas Que podem funcionar Pra vocês E eu via muito Isso no mercado financeiro Que assim Todo mundo tinha Um hobby muito louco Tinha uns Que era aquele Kitesurfing Lá Aquelas loucuras No mar Com os paragliders Sei lá Que desgraça Aquilo Tinha uns outros Que era kart Era corrida Uns hábitos caros Tem aquele cara Do sonho grande Lá O Lehman Que ele fazia Pesca submarina Então meu Acho um hábito Eu tô tentando esse Eu tô tentando Vamos ver se vai funcionar Ou não Espero que tenha inspirado A dar um passo Uma clareza mental A mais Um empurrãozinho Talvez pra começar A meditar Ou pra parar de meditar Eu acho que é muito Bonita A atitude de meditar Vou continuar E vou compartilhando Com vocês O que eu acho Certo Sejam felizes E é isso Tchau Até semana que vem Ou até quatro Tchau Tchau